Olá pra você que está à procura de um conteúdo adulto sobre desenhos de criancinhas pela internet. Esse vídeo é pra você. Isso mesmo. Esse vídeo é pra você, seu arrombado. Não sei se você sabe, mas você, meu caro amigo, que gosta desse tipo de coisa. Você é um lolicon. Você mesmo aí. Você. Isso aí. Você mesmo aí. Você é um lolicon. O que são lolicons, você me pergunta. Lolicons são pessoas que se sentem atraídas por mulheres com a aparência de criancinhas. Às vezes até são criancinhas. Isso é meio errado. Mas não são qualquer mulher. São menininhas 2D. Resumindo, lolicons são pessoas que gostam de criancinhas virtuais. Mas não sei se você sabe, mas isso é um crime. Isso mesmo é um crime. Seu filho é da puta. É, você mesmo aí, seu arrombado. Mesmo que as pessoas tentem muito que não seja um crime, colocando uma idade absurda. Tipo, essa aqui. Olha essa porra aqui, mano. Agora, olha a idade dessa merda. É muito absurdo. Mas mesmo que elas tenham uma idade absurda, ainda é considerado um crime. Porque loli é considerado loli pela sua estatura física, não pela sua idade. Então não tem como burlar o sistema, seu fudido. Mas então gostar de loles é errado? Não. Só é errado se você for aquele tipo de pessoa que tem loles no porão. Se for assim, aí sim é errado. É muito errado. Na verdade é errado muito. Muito errado mesmo. Tipo, não é pouco. É errado pra caralho. E não é pouco não. É muito errado. Se você faz isso, eu peço sinceramente que você vai preso. Porque as loles não tem culpa de ser loles. Porque elas nasceram assim, mas elas estão sendo mantidas em cativeiro, dentro de porões. Todas as pessoas estão preocupadas com os canudos, com as tartarugas. Mas ninguém tá preocupado com as loles, que estão sendo presas por lolicons. Então, preserve as loles. E eu vou criar agora uma hashtag. Hashtag preserve as loles. É isso aí. Isso que eu queria dizer aí. Um pensamento pra vocês aí. Preserve sua lole, por favor. E é isso. Beleza, me sigam no Twitter. Falou. Mas não, 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 não.